Mais de 150 anos se passaram desde que Charles Darwin visitou estas ilhas. No entanto, com o passar do tempo, este, que é um dos arquipélagos mais famosos do mundo científico, ainda não revelou todos os mistérios que alguma vez despertaram a curiosidade e as reflexões do jovem Charles. Mas será que tem alguns fatos e algumas coisas que este jovem naturalista não ouviu? Os cinco anos em que Darwin percorreu o mundo, coroados por sua passagem pelas Ilhas Galápagos em 1835, foram apenas o ponto de partida para o desenvolvimento de uma teoria que lhe levaria décadas para construir por completo. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, o desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural de Darwin exigiu muito mais do que um arquipélago remoto no Oceano Pacífico para conseguir formular respostas aparentemente racionais e científicas às perguntas que inquietavam a sociedade do final do século XIX. Várias pessoas ou ideias influíram sobre a futura teoria que ele desenvolveu. E eu posso destacar, então, algumas dessas figuras. O primeiro foi o seu avô, Erasmus. Ele escreveu um livro, Zoonomi era o título do livro, e esse livro trazia ideias já evolutivas, vamos dizer assim, né? E influiu sobre ele porque ele gostava muito de conversar com o avô. Uma outra figura que aparece, às vezes ela é assim, não tão destacada na biografia de Darwin, mas nós vamos ver depois no decorrer da entrevista, que teve uma influência muito grande, que foi Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Quais eram as ideias de Lamarck principais? É que o uso ou o desuso dos órgãos permitia a mudança das características lentamente, e elas se perpetuavam hereditariamente. Para o Chevalier de Lamarck, todas as espécies utilizam alguns órgãos, e os órgãos que não utilizam desaparecem. Por exemplo, o cavalo. O cavalo tinha cinco dedos, porém o cavalo gostava de correr. Quando corria, usava apenas o dedo médio, e os outros quatro começaram a atrofiar e desaparecer. E o cavalo continua, através dos séculos, continua correndo até o ponto que a unha, ou seja, o casco do cavalo cresce, e assim ele tem esses órgãos de locomoção transformados. Essa ideia depois foi rejeitada, mas era uma ideia que naquele tempo era uma ideia, assim, muito apreciada por aqueles que pensavam do jeito evolutivo. Tentar explicar a impressionante diversidade do mundo animal e vegetal, através das pequenas mudanças esporádicas e aleatórias, colocou Darwin em uma encruzilhada entre sucessão e tempo, que continua até os dias de hoje. Essas perguntas o levaram a se aventurar além da biologia e fundir suas ideias com conceitos que começavam a surgir em áreas como a geologia e, inclusive, a economia. Uma outra pessoa que influiu na vida dele foi Charles Lyell. Ele era um advogado e geólogo, ele gostava muito de estudar as formações geológicas e o seu livro Princípios de Geologia, Darwin absorveu com muita intensidade porque ele levou esse livro na viagem dele e era o livro de leitura dele. Qual a ideia central? A ideia central é que leva muito tempo para ocorrerem as camadas geológicas, um tempo muito grande vai lentamente acontecendo. Então, ele captou essa ideia e jogou para a biologia. Então, as mudanças na vida dos seres também foram muito longas, demorou muito tempo. Isso se chama uniformitarianismo ou uniformismo, para simplificar a palavra, e teve uma influência muito grande sobre Darwin. E, finalmente, o Malthus, Thomas Malthus. Ele era economista, sociólogo, mas ele escreveu alguns trabalhos interessantes mostrando o seguinte, que a produção de alimentos tem um crescimento aritmético. E o crescimento populacional é geométrico, é muito mais rápido. Então, o que acontece? Chegaria a um ponto que faltaria alimento. Então, ele deduziu, a partir dessa ideia, de que para conseguir o alimento haveria uma luta. Uma luta duríssima. Então, esse conjunto de autores e ideias começaram a dar os insights, as percepções de como seria realmente isso se você englobasse em uma teoria. Após a sua viagem, a partir de 1836, Charles Darwin começa a publicar alguns artigos e folhetos sobre as ideias que ele já havia elaborado através de sua viagem no barco Beagle. Ou seja, a multiplicação de uma espécie, a superpopulação, a falta de alimentos, a luta pela sobrevivência e os mais adaptados sobrevivem e os menos adaptados desaparecem. E aquilo começou a aumentar a inquietude o desejo de conhecer a verdadeira explicação. Mas a expectativa pelos conhecimentos de Darwin não foi a mesma que a que recebeu outro cientista contemporâneo, não menos relevante em suas contribuições, mas sim no reconhecimento que recebeu em vida. Gregor Mendel começou a escrever sobre a herança genética em um tempo em que ainda não se reconhecia a existência dos genes, razão pela qual seus resultados foram ignorados por completo. Tiveram que passar mais de 30 anos para que finalmente os resultados das experiências de Mendel com ervilhas num monastério de uma pequena cidade na República Tcheca fossem conhecidos e entendidos. A história da ciência encontra na herança mendeliana um marco na revolução da biologia, apenas comparável com as leis de Newton no desenvolvimento da física, já que esta teoria trouxe aos estudos biológicos as noções básicas da genética moderna. Tal valorização se baseia no fato de que Mendel foi o primeiro a formular com total precisão uma nova teoria hereditária, expressada no que logo seriam chamadas as leis de Mendel e que refutariam por completo a pouco rigorosa teoria hereditária por mistura de sangue ou pangênese sugerida por Darwin. Quando o Mendel fez os seus trabalhos, ele pôde dar uma explicação precisa de como que as características são transmitidas de uma geração para a outra e isso trouxe um desconforto para a teoria evolutiva. Tanto é que Darwin e evolucionistas ficaram preocupados com a nova ideia porque ela dava a ideia de precisão, de planejamento, era muito objetivo, não era assim uma coisa aleatória. Então precisava fazer um ajuste da teoria por causa do Mendel. Esse ajuste era adequar a ideia da seleção natural, especialmente da luta entre as raças, agora colocando aí a visão mendeliana dos caracteres. Só que a visão mendeliana tem alguns detalhes problemáticos. Por exemplo, há uma precisão incrível e há uma variabilidade incrível. E aqui eu vou acentuar que variabilidade é inerente. não há nenhum ser igual ao outro. Nenhum ser humano, nenhum vegetal, nenhum animal. Todos são diferentes no decorrer disso. Por quê? A variabilidade é enorme, é fantástica. E muitas vezes, então, a gente confunde variabilidade com seleção natural. Quando são duas coisas distintas, se você tem uma ideia mais cuidadosa, da variabilidade. Então, a variabilidade, ela conduz a modificações? Claro que conduz, dentro da espécie. Nós podemos comparar uma sequência de DNA em indivíduos diferentes e iremos descobrir que há variação. E a única forma de explicar essa variação, parte dela pode ter sido criada, mas não muito. Encontramos mais variações do que poderíamos explicar por simples diferenças criadas. Então, houveram mudanças e, de fato, nós podemos causar algumas dessas mudanças no laboratório. Nós sabemos que existem agentes químicos e radioativos que podem causar mutações. Então, existem mutações. Agora, a maioria das mutações são de pouco efeito. Elas podem não ser completamente neutras. Na verdade, elas são muitas vezes chamadas de mutações levemente deletérias. Isso significa que elas têm um efeito negativo muito pequeno. É um efeito tão pequeno que não afeta a seleção natural. A seleção natural pode apenas eliminar erros que são grandes erros. Não elimina aqueles pequenos erros. Então, essas mutações tendem a se acumular no genoma. Ao longo do tempo, através das gerações, cada indivíduo acrescenta um certo número de mutações. A coleção da linhagem, por assim dizer. Então, a ideia faz parecer que se formos até o ponto certo, essas mutações se acumularão e serão tantas que irão causar um dano coletivamente, individualmente, não muito. O que nós vemos são sistemas complexos organizados que se vão perdendo elementos, muitas vezes até íons, moléculas, eu não estou falando nem de estruturas grandes, eles vão se desorganizando e tendem a se extinguirem. Ou seja, essa é a ordem natural que nós vemos das coisas e não o contrário. Coisas tão simples como os íons, como as moléculas, irem se juntando e agregando até formar um sistema complexo. O genoma é... constitui moléculas possíveis de mutação evidente, mas o genoma também tem sistemas de correção das mutações e isso é uma forma de sobrevivência da célula, isso constitui uma forma de sobrevivência da célula. Então, um genoma não permitiria uma alteração tão grande porque isso vai implicar na diferença também da sua sobrevivência. Como podem se acumular tantas mutações em um genoma a ponto de fazer com que ele ganhe uma nova função tão diferente daquela que era a função inicial. É incompatível pensar em tantas mutações com a formação de sistemas complexos e harmônicos ao mesmo tempo. Ser capaz de se adaptar a um ambiente modificando geneticamente algumas das suas características fenotípicas pareceria ser a arma secreta para a sobrevivência dos seres vivos em nosso planeta. Mas o que é que realmente acontece nos genes que possibilita essas mudanças? Seriam as mutações que dão lugar a essa variação o suficiente para explicar o surgimento de toda a biodiversidade que vemos hoje a partir de apenas um ancestral comum? As mutações podem ser gênicas, mudanças muito imperceptíveis apenas uma substituição de uma base ou podem ser mutações grandes envolvendo partes de um cromossomo ou até mesmo cromossomos inteiros. Então qualquer alteração do nosso material genético se caracteriza como uma mutação. Existe uma grande diversidade de maneiras de mutação de estilos de mutação mas vamos pensar da seguinte maneira pensemos na palavra amor a palavra amor ela é composta por quatro letras em uma sequência que dá um significado façamos essa analogia para proteínas imagine que cada letra da palavra amor corresponde a um aminoácido então quando você liga aminoácidos em uma sequência você tem um significado uma mutação a gente poderia pensar como sendo numa outra maneira de você escrever a palavra amor permutando as letras eu poderia escrever por exemplo a palavra Roma então agora eu tenho uma mutação uma nova sequência a partir do conjunto de letras que eu já tenho perceba que não tem nenhuma novidade nós simplesmente remodelamos aquilo que já existe o que a mutação não pode fazer é acrescentar uma letra a esse conjunto de quatro que eu já tenho e nós não observamos isso na natureza toda a mutação que nós temos causa apenas uma mudança na sequência de letras que já existem ou mesmo redução nesse conjunto de letras mas nunca o acréscimo de uma letra externa transformando o meu conjunto inicial de quatro para cinco letras consequentemente o poder de surgimento de novidades que a mutação pode trazer é restrito ele é limitado pelo conteúdo de informação já existente algumas vezes ocorrem mudanças no DNA que são úteis muitos criacionistas acham que é impossível haver uma mutação que seja útil isso não é verdade você pode ter mutações que sejam úteis é claro que o exemplo clássico é a resistência a antibióticos ou a resistência a pesticidas e assim por diante é muito provável que essas mutações ocorram mas na maioria dos casos talvez com a exceção de algumas bactérias mas no mosquito por exemplo os indivíduos que se tornam resistentes ao pesticida a razão da mutação ser útil é porque o pesticida se encontra no sistema se você tirar o pesticida essa mutação não é mais útil então existe uma tendência geral de regressar ao estado natural se as condições naturais são restauradas então chamar isso de mutação benéfica sim é benéfica se a situação muda chamar isso de mutação criadora acho que é um mau uso de informação não é criar algo novo é apenas pegar o mosquito e na maioria dos casos é uma perda de informação quando o homem da ciência começou a descobrir que existia um novo mundo de mistérios no microcosmo indagar sobre os enigmas ocultos no que até o momento era invisível se tornou o desejo de muitos que por séculos aperfeiçoaram ferramentas para ajudar o homem a ultrapassar os limites impostos pelos sentidos vários séculos passaram desde o primeiro microscópio inventado por Zacharias Hansen em 1590 até os modernos microscópios eletrônicos atuais e enquanto os anos e as mudanças iam passando as descobertas igualaram a quantidade de vezes em que era possível aumentar o tamanho de uma amostra mais de uma vez esses achados no micro revolucionaram os conceitos do macro nos desafiando através das maravilhas da microscopia a expandirmos os horizontes do conhecimento antigamente o conceito o pensamento ortodoxo era o seguinte ocorria uma mutação a seleção natural utilizava essa mutação se fosse favorável ela faria parte da população então essa visão mendeliana essa visão darwiniana que nós chamamos mas hoje nós percebemos o seguinte existe uma variabilidade fenotípica que não é genético necessariamente genético que não está ligado a essas mutações mas que pode ser herdada sempre se acreditava que o que era herdado era o genótipo mas o fenótipo não o fenótipo é exatamente o que nós somos é exatamente essa exteriorização do nosso genótipo é o resultado dessa interação dos nossos genes com o meio no qual nós vivemos e a epigenética estuda exatamente esses mecanismos de regulação que levam os genes a se adaptarem a um determinado contexto a epigenética não é informação que está contida no DNA como tal está codificada no DNA mas é uma informação que está no exterior existe uma série de etiquetas podemos chamar de etiquetas que estão colocadas no exterior do que é a cadeia do DNA e que fazem com que algumas zonas se fechem e não se possam ler ou se abram e se possam ler mais facilmente ou seja elas ativam ou desativam alguns genes e o importante dessas etiquetas é que o fato de que colocar etiquetas ou retirar etiquetas é condicionado por fatores ambientais por exemplo alimentação o clima podem fazer com que determinadas características que estavam na informação do DNA mas não se mostravam no exterior em um determinado momento apareçam porque há algo no ambiente que as ativa e que isso passe às seguintes gerações que isso não é somente no organismo que sofreu a mudança ambiental mas que passe aos seus filhos e netos então a nova informação genética na verdade não é tão nova porque basta você colocar um organismo que estava vivendo em um determinado ambiente em um outro ambiente para ele tentar se adaptar expressando determinados genes que serão benéficos a ele naquele novo ambiente isso é epigenética isso não é influência de mutação isso é adaptação flexibilidade genômica que o próprio organismo já tem e que já está programado em si próprio para compreender parte das semelhanças genéticas que deveriam acontecer entre os diversos grupos de animais se eles teriam evoluído de um antecedente comum Darwin formulou a árvore da vida e mesmo que naquele tempo já existissem fatos que eram incongruentes com essa ideia essa proposta conquistaria o mundo científico passando de um sistema de classificação para se tornar o marco naturalista para o estudo da evolução da vida a cosmovisão evolucionista diz que quando dois organismos exibem por exemplo uma sequência de DNA semelhante esses organismos são bem diferentes uns dos outros supõe-se que eles herdaram essa sequência de um ancestral lá no tempo pré-histórico lá em tempos imemoriais milhões de anos atrás no entanto nós poderíamos analisar essas semelhanças a partir de uma a cosmovisão criacionista de uma maneira diferente e que eu acho que é também lógica por exemplo quando nós utilizamos bancos de sequências de DNA nós estamos identificando uma sequência nova e queremos saber a função daquela sequência ou qual a proteína que ela codifica qual a função você geralmente compara com sequências conhecidas em um banco de genomas e aí o que você percebe você sem querer muitas vezes o cientista não percebe mas ele está usando uma estrutura conceitual criacionista porque ele passa da ideia de que existe um planejamento já que as funções são semelhantes então nós podemos ver claramente que existe aí um pensamento teleológico existe uma função uma finalidade para aquela sequência e isso é muito interessante porque muitas vezes a gente está realizando um trabalho e a gente acha que isso é a favor da evolução mas na realidade não sempre a semelhança nem sempre indica parentesco ela pode identificar um planejamento podemos explicar toda a natureza através apenas das leis da natureza que vemos e as propriedades das partículas ou temos que incluir a possibilidade de inteligência que foi colocada no sistema essa pergunta determina que tipos de explicações iríamos sequer considerar como possibilidades então como decidir essa pergunta nós olhamos para a natureza para ver existe algo na natureza que dê evidências muito fortes de um design de uma intervenção inteligente e em minha experiência eu diria que a resposta para essa pergunta é sim existem algumas coisas que parecem muito ter um design inteligente como se houvesse uma necessidade de um criador a primeira é claramente a primeira coisa é a origem do universo como o universo veio a existir se não houvesse um universo não haveria nada o universo não preenche algo o universo é algo então se não temos o universo não temos nada a pergunta é como que o nada se torna algo não pode fazer isso sozinho porque é nada a única explicação razoável é que alguém inteligente e poderoso o trouxe à existência através do poder e esse alguém é o criador então isso me mostra que é melhor eu considerar um Deus no sistema e não esperar poder explicar tudo sem ter Deus no sistema a outra vem novamente da origem da vida como se faz para que algumas moléculas que estão ali na terra se tornem um sistema vivo com propriedades moleculares específicas e formatos interagindo com o metabolismo se reproduzindo como se faz isso bem sabemos que as leis da química não fazem isso acontecer se quisermos que algo assim aconteça nós mesmos temos que fazer ou Deus tem que agir precisamos de uma intervenção inteligente não existe outra forma de se fazer mesmo que vários cientistas tenham gastado muitos anos tentando descobrir como fazer isso porque eles querem explicar as coisas sem Deus mas essas ideias da origem do universo e da origem da vida os para e acho que qualquer um que esteja aberto à ideia qualquer um que esteja disposto a aceitar a evidência irá ver que devemos ter um criador um criador inteligente um criador poderoso que pode fazer o universo existir e pode fazer com que as moléculas se reúnam em sistemas complexos irredutíveis que são a vida prer com que as Legenda Adriana Zanotto